Peraí, o que que você fez? Não entendi. Você fez com quem, menina? No noturno? No primeiro ano do noturno? E você confirma isso? Não confirma, então. E aí é da paz? Só. Ela mexeu comigo, a minha irmã, a minha mãe, uma semana buscou nenhuma na escola, não foi? Porque a menina foi trazer ela lá pra todos, pra embater, aí eles tiveram que fazer discussão, tudo, pra ninguém mexer comigo. Não mexer comigo. Fim do depoimento.